O que você está aprontando? Cuidado, Chuchu! O que você está aprontando? Deixa a mamãe ver a revista, deixa? Deixa eu ver a revista. O que você está aprontando? O que você está aprontando? Onde você vai agora? O que você quer? Mais o que? Vamos lá. O que? Você quer ver a árvore? Ver a árvore de Natal? Que cachorro! Que lindo! Tem um cachorrinho aqui. A árvore de Natal tem um cachorrinho! Cadê o cachorrinho? Cadê o Luau? É o Luau. Cadê o Luau? Está aqui. Olha, olha, olha... Que linda... Não é? A bola... Outra bola... Outra bola... Que legal... Olha os focos... Bum, bum, bum... Bum, bum... É? Tem um bebezinho aí dentro... Como que o bebê faz? Aperta o bebê... Como que aperta? Você sabe... Muito bem... Você é muito inteligente, meu amor... Você é muito inteligente... Você é muito inteligente... Cadê o Júlio? O Júlio lá... O Júlio lá... O Júlio... O Júlio... Ficou, Chuchu? Ah, que legal... É... Esse é o porquinho... O Astolfinho... E o Júlio... Você viu que legal... Que legal... Que legal... Cadê o Piu Piu? Que legal... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Ajuda a adorada Ai 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 O que é isso, neném?